Opa, velho, cadê esse cara com a revista, velho? E aí, pai, cadê a revista? Ainda me derrameu mesmo? Eu também quero derramar o migal, rapaz, bora. Me dá a revista? Você não quer ser a mulher, não? Vai tirar as casas, cara. Então sai daqui. Vai ter melhor, pai. Quem é que vai lá agora? E aí, Cladona? Essa porra toda melada, velho. O que é que tem? Já derramou o migal, já foi? É porque eu sou coelho, pô. Você é coelho. Vai lá, pátria. Pega a revista pra você ver que tá toda pegajosa. Aí pô, creme que derramou aí, pô, creme do cabelo aí. Pô, cara, quando você for usar a revista, não é pra colar as páginas não, senão não dá pra abrir, pô. Eu vou guardar pra banho aqui essa porra. Pode comprar outra, viu? Deixa aqui, que eu deixo aqui pra mim. Compre outra aqui, essa eu não vou usar mais. Essa porra é minha, lógico. Aí é a cama do cara, pô. Eu não vou dormir ali, nada. Jack! Tô indo lá pro Anto, né? Ele mesmo no ar. Ah, tu vai comer o frango, né, Jack? Que frango, rapaz? Eu vou é fumar. Eu sei o seu fumar. Ah! Ô! Ei! É! Acorda! Não tô dormindo não! Ei! Por quê? Papel é dinheiro, mano. Papel, mano. Acabou o papel. Ai, nunca teve! Eu me lembro que a última vez que eu tava me limpando, ele tava passando fome dele e depois lavando. Aí... Tá ouvindo essa zoada, né? Que porra é? Cadê? Vai lá ver aqui. Vai lá ver. Cadê Jack? Ele foi fumar. Fumar? Ele falou que ia fumar, velho. Vai lá ver, como é isso aí? O patrão, vai lá. Tá dançando hip hop, é? Eu tô fumando o Jack. Tá tá vendo sua cabeça? É. É fumar também. Ah, vai Jack. Tá se falando aí, é sacana? Ei, pão, não tá se falando não. Eu tava fumando. Ô, velho. Quando eu tiver fumando aí atrás, não é pra olhar não, velho. Fumando desse jeito que você fumou aí, você vai engravidar três mulheres, se fosse mulher. Ah, ele não engravidar não, pô. Não engravidar pra caramba mulher, né? Eu tô usando, pô, a camisa pequena. Ah, aqui também tem camisa. Se você quiser usar do pôr de... Aqui os caras dá pra levar aquilo, mas não tá escravado. É. O da mulher. Que que adianta? Eu tava usando o saco, velho. Eu pegava o saco assim e botava assim pra não pegar contaminação, velho. Eu achei que os caras daqui você tem que botar isso aqui, ó. Aí o quê? O liquidificador pra deixar tudo já na gente. Subrificante, pô. Ah, lubrificante. É, pô. Quer ir lá também não? Dá uma estapa não. Dá uma estapa depois que você já abriu aquele redevonho todo, vou usar mais nada. Ali tá zero bala, pô. Então seu negócio é pequeno. Parece o coração lá, pô, se você for lá ver, pô. Vai lá. Não quero não, cara. Eu vou esperar eu sair daqui, meu. Quando eu sair daqui as negra vai tá tudo doido aqui. Quando o cara vai sair da prisão, o cara vai sair daquele jeito, gato. Mas aí você tá ligado que você vai ter que usar a tornozeleira lá, né? Quando sair daqui. Mas usa. Vai usar? Uso. Aí as mulher negou e também o cara. Ele tá ligado. Ei, patrão. Diga aí, patrão. O patrão tá ligado aí que ele já saiu uma vez. A primeira vez, rapaz. A primeira vez que eu saí que eu tava cabichando aqui no pé assim, ó. Eu tava cabichando a bicha piscando. A luzinha vermelha. Eu tava... As negra assim de longe. Eu já gostei de longe. Eu já falo, eu vou fazer questão de passar lá. Pela vez, a bichona piscando aqui. Quando eu passei, eu fiz só de conta que ia passar, mano. Só no Miguel. Você pegou muita mulher, patrão? Oxe, eu peguei muita mulher, rapaz. Se eu peguei mesmo de 50, eu segue. Oxe, as mulheres não pira, 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 pira na tornozeira do pai. E a comida nessa desgrava não vai chegar, né? Acho que nem de manhã que eu não como nada, velho. Que perda é essa? Ainda bem que eu guardei, Lorde. Calma aí, deixa eu pegar aqui pra você aqui. Sabia, rapaz. Que ia servir uma hora ou outra. Ia servir um macarrão instantâneo da NASA. Mas aí tem que esquentar, pô. Acho que esquentar o quê, rapaz? É só comer, ó. Desgraça. É crocante, né? Ai, vai, 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 vai. Coma aí. Vai fazer que eu não tomo patrão na mão. Coma aí. É bom, não é? Pera, pera. Pisa. Pera, pera. Nós comemos que nós sabemos que imagina. Calma, calma. Pisa. De calabresa. Com ketchup. De calabresa. De calabresa. Olha. Botou uma taxada disso aqui, rapaz. Deixa eu dar uma talagada aí, rapaz. Não, pô. Você tem que imaginar antes e comer depois, pô. Tem que imaginar antes? Imagina antes, rapaz. Pastel. Pastel de queijo. Pastel de queijo. Pastel de queijo. Pastel de queijo com presunto, velho. Pastel de queijo. Que estranha, só. É gostoso, velho. Coca-Cola, espumante. É, vai na pizza também, Fabi. Eu vou tentar isso aí. Eu acho que tenta você comer que seu cérebro imagina, pô. Tem que imaginar primeiro? Imagina primeiro e comer, pô. Ou comer primeiro peça. Não, imagine primeiro, pô. X tudo. Olha, sabe o que eu vou comer agora? Me dê, me dê que eu vou... Me dê aí que eu vou comer um negócio bom agora. Tava chegando na parte do presunto e do bacon, rapaz. Olha, olha. Cheio na... Da maçã maromba. Ei, cheio aí agora, cheio aí agora. Elisa Xanxi. Não, 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 não. Me dê, me dê que você já tá brincando já com comida. Já, já me desgostei. Deixa que eu vou guardar aqui comigo, pô. Você quer negar de comer comida em vez de com a boca, pô? Não, eu vou deixar guardando pra amanhã comer, pô. Porra, esse pastel me deu dor de barriga da porra. Acho que foi o queijo que tava estragado. Qual foi, patrão? Tem papel higiênico aí não, velho? Oxe. Nem no meu momento sagrado tu deixa eu fazer a limpeza, amigo. Eu quero papel higiênico, porra. Toma aí, porra. Oxe. Não, papel desgrama. Eu só tenho isso aqui, irmão. Tu quiser, tu pega, entendeu? Porra, eu vou me limpar com isso aqui? É. Porra, eu vou ter que molhar isso aqui pra poder passar em mim, velho. Negócio duro, velho. Oxe. A desgraça dormiu aí, velho. Acorda, desgrama. Vai, eu vou cagar aqui, velho. Porra. É o que, desgraça? Eu descarregava no banheiro lá. E como é que dá descarga naquela porra ali? Oxe. Você não sabe dar descarga, né? Não. Oxe. Dá bala naquela alicina agora. Porra. Como é aqui, velho? Ah, é. O alicina é o alicina. Porque o próximo aqui vai cagar, vai pegar resto dos outros, hein? Porra. Ah. Porra, você é porra. Bosta mesmo. Rapaz, pega quem jogou isso aqui em mim, não vai prestar, não.